Pessoal, bem-vindos. Neste vídeo eu vou ensinar-vos como é que nós compramos energia aqui para a nossa carteira da Tronlink, porque assim, ao interagirmos com um contrato inteligente, se nós não tivermos energia, vai gastar aqui do nosso saldo em Tron. Então, o que eu fiz foi comprar 250 mil de energia, que me vai ser adicionado todos os dias à minha carteira, e vocês vão ver como é que é o passo a passo. Então, dentro do grupo do Telegram, temos uma pessoa que faz essas vendas de energia, ok? É muito mais barato do que o Token Goodies, sinceramente muito mais barato, e agora eu estou a enviar para ele 250 Trons, ok? Que dá-me então energia para um mês inteiro. Então, vou colocar aqui o restante dos códigos para fazer o pagamento, ok? Para fazer o envio. Portanto, está feito. Agora, eu vou ter que enviar, enviar para ele, aqui o comprovativo, ok? Mando aqui o comprovativo, copio, volto lá, e aqui embaixo vou colocar o comprovativo. Aqui, vou colocar send to my address. Para ele enviar para o meu endereço de Tron, venho então à minha carteira, copio aqui o endereço, ok? Este endereço aqui, basta clicar por baixo do valor que nós temos. Como podemos ver aqui, a energia está a zero, ok? Agora vamos esperar que ele envie. E assim já temos energia para interagir com o contrato inteligente, sem ter que gastar do nosso saldo de Tron. Pronto, então tenho aqui a confirmação. Como podem ver, dois minutos depois, ele diz que a energia foi enviada. Então, vamos lá à carteira. Vamos abrir a nossa carteira aqui da Tron Link. E aqui está, 250 mil de energia, ok? Portanto, todos os dias, portanto, eu uso hoje a energia, ok? Amanhã, ela é reposta durante 30 dias. Até 27 de novembro, terei aí todos os dias. Mas vamos lá confirmar com ele. Vamos lá ver, só para vocês terem a confirmação que este realmente é a melhor forma de adquirir energia. Ok, yes. Pronto. Thank you. Pronto, está feito. Então, todos os dias vou receber, então, aqui na minha carteira, 250 mil de energia, ok? Todos os dias receberei. E dessa forma, posso interagir com o contrato inteligente, sem ter que gastar aqui do saldo de Tron. Um grande abraço e vejo-vos no próximo vídeo.